Gente do céu, trabalhar no carnaval ninguém merece, ainda bem que eu sou uma pessoa muito divertida Que eu faço as coisas dançando, pulando, brincando, carnaval, me divertindo, não tô nem aí Porque eu falei a respeito de tomar o refrigerante aqui de casa, mulher É uma atrivida mesmo, coloque esse refrigerante e volta aí na garrafa, vai tomar Felizmente esse refrigerante aqui não é seu nome, esse refrigerante aqui é meu Eu comprei, naquele dia que eu fui tomar, você era quase que em bigol, o seu já acabou, tá aqui o seu Os meninos até agarraram pra passar, não é seu, não é Foi mesmo, me dá um golinho aí, eu tô com uma sede tão grande Não dou não, não dou nada, o meu me dou a ninguém não, mas tinha graça mesmo Mas eu da refrigerante, a patroa Eu é recorosa mesmo, uma vingativa Não foi do céu disso comigo naquele dia? Já me arrependido, já vai você pra trabalhar no carnaval Já me arrependido